Tem uma história, não sei se você já contei ali em algum lugar, quando a gente estava no Uruguai, a gente estava, foi no inverno, né, então tipo um frio absurdo, fazendo, sei lá, 2 graus assim no Uruguai, a gente já gravando ali, a gente parou no lugar, todos os comediantes ali, para beber, comer o negócio, tá todo mundo, todo mundo, eu, Tom Cavalcante, Bruno Luiz, Tiago Ventura, lá lá lá, Nabote, Defante, todo mundo, Defante já louco, ele some, uns 3 minutos, 5 minutos, você sai e volta e fala, galera, achei uma coisa, preciso que vocês venham comigo ver, e aí a gente fica naquele, naquela linha de, ele tá zoando, ou ele tá falando sério, e eles saíram assim, é sério, preciso que vocês vejam isso, e aí, pô, o que que é, o que que é, a curiosidade foi maior do que o medo do Defante estar viajando, é, vamos lá, e aí vai tipo 15 comediantes atrás do Defante, a gente anda 1,5 km, um frio absurdo, e vai andando, e ele, não, vem, vem, eu vou mostrar para vocês, e vem, vai andando, 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 15, 20 minutos, vai andando, vai andando, vai andando, aí chega, no meio do frio, assim, no meio do nada, em Montevideo, que a gente tava, Ponta do Eleste, acho que era Ponta do Eleste, no meio do nada, o Defante, olha o tamanho dessa caçamba, era uma caçamba de lixo, só que era tipo um pouco mais alta, entendeu, e a gente, tá, o que que tem ele, é isso, olha o tamanho dessa caçamba, e a gente ficou tão puto, tava bêbado já, todo mundo rindo pra caraca, o Defante abre, acho que eu tenho um vídeo disso, isso eu acho, ele abre a caçamba assim, aí o Nabote, dá um pezinho ali pra ele, ele sobe e entra na caçamba, e deita na caçamba de lixo, então não sei o que, fica a gente tentando ver a caçamba alta pra caraca ali, e aí nesse meio tempo, sei lá, umas 2, 3 da manhã, chega a galera que são, sei lá, os garis dali do Uruguai, tá ligado, e aí, como é que a gente vai falar, cara, não, pera aí rapidinho, que tem um ser humano aqui dentro, entendeu, e ninguém conseguia falar daí, o Igor rindo pra caraca, o Ventura rindo pra caraca, eu rindo pra caraca, o pessoal filmando e tal, não sei o que, aí tira o Defante, é uma loucura, maluquice, tira o Defante de dentro da caçamba de lixo, cara, maluquice, loucura, 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 e pra voltar, né, que ainda tem a parte de voltar, depois de andar um quilômetro e meio, tipo, reclamando, porra, é doideira, a gente gravando L.O.A.L., tem a cena lá, que eu entro pra trocar de roupa, quando eu volto, o Ventura tá limpando a bunda do Defante, tipo, é... Cara, foi o primeiro elenco, ele foi a primeira temporada, impressionante como você chora de item o Igor, enfim, você, a gente, não sei como que vocês não passam mal, assim. Não, é horrível, horrível, eu tenho riso muito frouxo, então, tipo, quando eu dei de cara, falei, cara, aqui tem, sei lá, três das pessoas que mais me fazem rir, talvez, que é o Igor Guimarães, o Defante, o Nabote, entendeu, o Ventura também, então, tipo, falei, é, eu não vou durar seis minutos. Mas você que se derrubou, porque você tava com a ditadura e eu... É, então, a gente caiu por piada interna, entendeu, aquilo ali era uma piada interna minha com o Nabote, que quando eu percebo que ele vai virar pra repetir, eu falo, não, eu já falo, acho que na gravação é isso, eu falo, não, 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 aí ele vai e repete coisa, eu... Ah, nossa. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Legenda por Sônia Ruberti